Há uma promessa na Bíblia Eu parto para mim, novo céu e nova terra Onde nós vamos viver, novo céu e nova terra Onde nós vamos viver, mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também, mas se você vai, eu vou também Para nós, Jerusalém Não haverá dor nem lamento, naquele belo país Não haverá dor nem lamento, naquele belo país Porque o Santo Santo estará em Londres Porque o Santo Santo estará em Londres Seremos levantados com poder Seremos levantados com poder Seremos levantados com poder Para Nova Jerusalém Quando Cristo gerem glória Eu não vou querer ficar Quando Cristo gerem glória Eu não vou querer ficar Seremos levantados com poder Seremos levantados com poder Seremos levantados com poder Para Nova Jerusalém Isso é bom, né? Obrigado.